Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Pedro, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma história, seguinte, trazendo aí pra vocês hoje um jogo indie, né, com uma certa frequência, então eu tô trazendo jogos indie, mas esse jogo específico, cara, ele é, eu consegui ser jogo grátis, tá, eu vou explicar pra vocês como, é, eu consegui ele, ele, né, nos outros 4 jogos, consegui através do Mint Prime, Funciona assim, funciona assim, você se torna Twitch Prime, assim, Twitch Prime, assim, Twitch Prime, e você vai ter direito a 5 jogos, tudo bem, grátis, ele vai ter uma espécie de segurança, graças a Deus, tá, olha só, tá, aí você vai achar o aplicativo da Twitch Prime, da Twitch, e instala o seu jogo, tá, a luz, isso, só, e aí você vai se ver, mesmo, você tem direito, E aí você vai ter aqui, e aí, então, é, você vai ter o aplicativo, né, e aí, já você vai ter um sistema curado aqui, né, tá, aí, né, sai, tá, aí tem vocês? Amém. 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 It was the Eve of Island Fall, the yearly celebration of the coming of age of the children of our village. Minha grandadinha, Hope, e eu acima a maior parte do nosso island near a lightstone para ver as ilhas aparecer do céu As eles começaram a emergir nós contamos cinco ilhas mais do que haviam ever durante o island fall Foi quando o 5º island appeared que o monstro veio Nós não sabemos onde ele veio ou por que ele escolheu o dia de ataque mas o beast chamado Cancer atacou naquele dia O dia O dia Ravou a nossa cidade e ensinou todas as ilhas do island fall com os seus tentacos Hope wanted a fight But I told her that before she faced the monster she would need the weapons that are hidden on the islands They hold special powers that she will need in the fight against the cancer This is her journey Esta é a jornada Ok Ok Entendi nada Vamos arrumar meu fone aqui Agora vem uma tela de config aí como a gente está lá Resume Compros 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se você tem problemas, é ok. Lembre-se, o Goggles de Knowledge podem revelar o caminho ahead. Não esqueça de colocar eles se ficaram em um lugar. Ou se você tem problemas, defeitos seus foes. O que é isso? Vai, vai. Ah, por que? O que eu faço isso? Que mentira! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Entendeu? Achei que dá uma padecida. O que é isso? 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 a contra a cancer. O que é isso? Parece que a cancer já está começando a mudar esse island. Não vá perto da água, eu acho que vamos ter que encontrar outro caminho para crossar. O que são esses stones? Talvez se você atreça com sua staffa. Isso não funciona. Vamos olhar para um clube para unlockar a gate. Vamos lá? Uh oh! Esse pequeno crito foi afetado por esse monstro, também! Você pode liberar os criatórios de este island com sua staffa. E então, é seguro de destruir! Você liberou o bônio! Agora, ataca a cell e rida esse lugar de mal. Fala! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Beleza O que é isso? Abertura 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 Ex Bene Sol Abertura Abertura E Abertura 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 Ah, eu não vou fazer isso. Ah, eu não vou fazer isso. O que é que é que é uma grande mazinha? Tenha paciência. Quando você está batendo adversidade, você tem que saber que você pode sucesso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O tentaclão que ensinou o isle! Tenha distância e ataca quando você sabe que o tempo está certo! Tchau, tchau. 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 O que você quer dizer? Como peculiar! Será que isso seja um hint? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. This door is too heavy to open on your own. Maybe these levers will open it. Don't forget, you still have the goggles of knowledge. They can be really helpful for searching for clues. Tchau, tchau. 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 will is strength too. Remember that. Another lever. Hold on a minute. Two big levers, two spinning gears. Two big levers, two spinning gears, two spinning gears. Two big levers, two spinning gears. Two big levers, two spinning gears. Two spinning gears. Two spinning gears. Two spinning gears. I can't see this. Let's go. Se inscreva no canal. 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 No problem. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?